O Jacutinga está com a gente, o Osvaldo Laufer, também o Marcos Ribeiro está com a gente aqui, o nosso obrigado, o Edio de Medeiros toda noite com a gente, a Tereza de Freitas também está dando boa noite aqui, muito obrigado pela audiência, o pessoal todo que está conosco. 7h24 agora, nós vamos conversar com o Jardel, está aí já o professor Jardel, do curso de medicina da FADEP, ou melhor, da antiga FADEP, agora chama Unidep, não é? E a gente vai conversar com ele sobre o coronavírus, sobre a situação que os laboratórios têm encontrado, uma certa dificuldade nessa análise e também no pronto resultado. É também do Biocentro, vamos falar com ele então, coloca ele na tela grande aí para a gente dar um boa noite, boa noite professor, seja bem-vindo ao nosso Jornal Primeira Mão. Boa noite, boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, é uma satisfação conversar aqui com vocês. Então, o que eu queria começar perguntando, professor, é o seguinte, olha, como que está sendo o desafio dos laboratórios de análise clínica, nesse tempo de coronavírus, em analisar um vírus que ninguém conhece, é tão novo, tão novidade assim? Isso mesmo, bom, o desafio começa pelo desenvolvimento dos kits diagnósticos, então quando essa pandemia iniciou, há alguns meses, qual é o processo? Tem que primeiro isolar o vírus e a partir disso começar a desenvolver kits diagnósticos para auxiliar o diagnóstico dos pacientes. Isso leva um tempo, obviamente, e como se trata uma pandemia, a pandemia que acomete praticamente todos os países, acaba ocorrendo uma certa briga entre os países para terem esses kits, porque eles são fabricados no exterior, no caso do Brasil são todos importados. Então, a primeira dificuldade é obter quantidade suficiente de testes para usar aqui na nossa população. E em relação aos testes rápidos e a confiança também nesses testes, né, como é que tem sido para o Grupo Plátano, que o senhor é diretor técnico e para o Laboratório Biocenter, na busca do aprimoramento desses testes rápidos para o coronavírus? Bem, quando a gente fala de teste rápido, isso é muito abrangente, porque isso é uma metodologia para detectar, por exemplo, anticorpos. Então, o que existe hoje para o diagnóstico dessa doença? Existem métodos que detectam diretamente o vírus e como o vírus acomete o sistema respiratório, para você detectar diretamente o vírus é coletada a amostra com uma espécie de um cotonete do nariz e da boca. Aí existe, entre outras técnicas, a famosa PCR, né, que é usada para detectar se a pessoa tem o vírus no trato respiratório. Aí o que são os testes rápidos? É uma das metodologias utilizadas para detectar anticorpos produzidos pelo paciente em resposta à infecção. Então, são dois tipos de exames diferentes. Um detecta diretamente o vírus e o outro detecta a resposta imunológica do paciente. Ah, qual é melhor? Depende. Por que depende? Para cada momento existe um exame ideal. Vamos pensar nos primeiros dias de sintomas, principalmente do segundo ao sétimo dia de sintomas. A PCR é o ideal. Por quê? O paciente provavelmente vai estar com o vírus no trato respiratório. Agora, passou do sétimo dia, qual é melhor? É a pesquisa de anticorpos, que pode ser feita pelo teste rápido. Por que isso? Pensa comigo. A pessoa foi infectada. O vírus se instalou. Nesses dias, o paciente começa a produzir anticorpos. E no sangue do paciente, você vai achar anticorpos, certo? Então, nos primeiros dias, você detecta o vírus. Depois do sétimo, oitavo dia, a PCR já não é muito boa. Por quê? Porque o vírus já pode ter desaparecido. O organismo eliminou. Ou está eliminando. Depois do sétimo, oitavo dia, qual é melhor? A pesquisa de anticorpos, o teste rápido. Porque aí, no sangue do paciente, você vai detectar esses anticorpos por muitos e muitos anos. Certo? Só vou separar um pouquinho as coisas aqui em relação a essa pesquisa de anticorpos no sangue. Teste rápido é um método. Existem métodos automatizados, que, por exemplo, nós estamos começando a realizar agora, né? Devido a essa demora toda de importação. Então, é um kit que vem dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão também com muitos casos. Então, é uma briga para conseguir importar. Então, agora nós temos um método automatizado também para pesquisa de anticorpos. Tá? Então, são diversos tipos de exames. Cada um deve ser usado no momento mais adequado. Porque, senão, você pode ter um resultado negativo, mesmo em um paciente que está infectado pelo vírus. Pois é, isso é realmente uma informação importante. Porque, às vezes, a pessoa pode estar com o vírus e fazer o teste que não é o adequado para aquele momento da doença, para aquele recorte de tempo. E, talvez, imaginar que não está com o Covid-19, não é? Perfeito. Essa é a situação mais preocupante. É fazer um exame que não é o exame adequado para aquele momento, ter um resultado negativo, achar que não tem nada e ficar transmitindo o vírus, além de poder ficar doente sem o acompanhamento médico. Por isso, o ideal é sempre ter um aconselhamento médico para saber qual é o exame mais adequado. Ah, é estritamente necessário um pedido médico para fazer os exames, não. Até isso, é uma diretriz do Ministério da Saúde, para facilitar o diagnóstico, isso não é obrigatório. Mas, aí, a função do laboratório, do laboratório, falar, às vezes, chega o paciente, ó, quero fazer um teste rápido para anticorpos. O laboratório vai falar, olha, quantos dias está com sintomas? Três dias. Então, nesse momento, não é o mais adequado. Nesse momento, chega a PCR. Então, o laboratório, muitas vezes, vai ter que dizer um não para o paciente em prol da saúde dele, porque nenhum dos testes, a PCR ou a PCR anticorpos, é perfeito. Se não for solicitado e executado no momento ideal, pode dar o chamado falso negativo. Então, não existe um exame melhor que o outro. Existe o exame correto para o momento correto, tá? No laudo, lá do teste rápido, por exemplo, vai ter um monte de informação embaixo, dizendo que esse resultado não exclui possibilidade da doença, principalmente se ele for realizado nos primeiros cinco, seis, sete dias de sintomas. Assim como na PCR, vai dizer um resultado negativo não exclui a possibilidade da doença. Porque a PCR, que é aquela feita com o cotonete lá do nariz e da boca, tem uma sensibilidade de 70%, mesmo durante os primeiros dias. Ou seja, de cada dez pessoas com o vírus, somente sete vão ter um resultado positivo. E aí que entra a importância de, muitas vezes, depois de alguns dias, repetir o exame ou fazer depois a pesquisa de anticorpos, tá? Então, a gente não pode encarar isso como um erro do exame, um erro do laboratório. São limitações, são indicações diferentes para cada situação. Se questiona o fato da testagem no Brasil ser muito baixa, ser muito pequena. Qual é a sua avaliação em relação a essa questão, até para criar estratégias de enfrentamento da doença no nosso território nacional? Seria a iniciativa de testagem em massa, ou a amostragem, seria o adequado? Olha, com maior a possibilidade de testagem, melhor. Realmente, o Brasil, se for comparar com diversos outros países, o número de exames feitos para cada mil habitantes é baixo. Por quê? Porque o sistema público não consegue dar conta da demanda toda. Muitas vezes, agora está melhorando, mas no início, principalmente, o sistema privado também não dava conta. Não adiantava ter dinheiro para pagar o exame, porque não se conseguia comprar, o laboratório não conseguia comprar os kits. Então, hoje a situação está bem melhor. Hoje os kits estão bem mais disponíveis para os laboratórios da rede privada. E o sistema público também, agora, tem uma quantidade bem maior de testes disponíveis. Ainda está longe do ideal. Mas nós podemos dizer que hoje a situação está bem mais próxima do ideal. A testagem em massa é uma estratégia muito boa, contanto que obedeça aos critérios para a realização de cada tipo de exame. Então, seja na rede privada ou pública, tem disponibilidade da PCR, tem disponibilidade do teste rápido, só que ele tem que ser feito no momento adequado. Isso é o mais importante. Então, o paciente que vai para o laboratório particular ou público, ouça as orientações do profissional, para que realmente seja feito o exame no momento certo. E muito mais importante, que o resultado seja interpretado da forma correta. Para não levar a um falso entendimento de que a pessoa está livre do vírus e que está tudo certo. Isso realmente é o pior dos cenários. O senhor que está acompanhando mais de perto e está no dia a dia das informações, sobretudo aquelas mais corretas que saem em relação ao coronavírus, o Adhemar Pastri está perguntando o seguinte, mediante esse caos da pandemia, acompanhando isso aí, milhares de recuperados, tem muita gente já sendo recuperada, curada, qual que está sendo o tratamento utilizado, aplicado nesses casos dos curados que o senhor tem visto aí? Olha, como a maior parte das infecções gerais, elas são eliminadas espontaneamente pelo nosso sistema imunológico. Depois de alguns dias, o nosso organismo começa a produzir anticorpos, e esses anticorpos, os mesmos que são detectados no teste rápido, neutralizam, eliminam o vírus. Até hoje, até hoje, não existe um tratamento, com exceção de um antiviral que foi mais testado, que seja realmente eficaz contra o vírus. O grande debate em torno da cloroquina e da hidroxicloroquina, não tem nada comprovado, inclusive os estudos foram suspensos, ela está sendo usada, ela está sendo usada em vários países, no Brasil inclusive, mas quando se cumprem alguns critérios, porque assim como diversos outros medicamentos, existem efeitos colaterais. Então, você usar um medicamento cuja eficácia não está comprovada e que apresenta efeitos colaterais importantes, é arriscado. Então, em casos selecionados, obviamente, com o acompanhamento médico, então jamais, no início, as pessoas foram nas farmácias, compraram um monte de hidroxicloroquina, guardaram em casa, jamais tomarem isso para prevenir a doença, porque não previne, e muito menos se estiver doente ou com suspeita, começar a tomar. Esses medicamentos têm efeitos colaterais muito importantes, alterações do ritmo cardíaco. Então, hoje, não existe um tratamento 100%, como era o caso, do Tamiflu para gripe suína. Não existe ainda. Tem um antiviral que é bastante promissor, que provavelmente vai dar certo, e que já está sendo usado inicialmente em alguns países. Mas, fora isso, a cloroquina não está nada provado. Claro, usou, o paciente melhorou, só que quase todos os pacientes melhoram espontaneamente. Então, ainda são escassos os dados. E é um dos problemas que eu te falou no início. Como é uma doença nova, levam-se anos para você conhecer muito bem uma doença. E faz só alguns meses que nós temos contato com esse vírus aí. Então, as informações ainda são bastante precárias, infelizmente. Mas esses curados, praticamente todos, a grande maioria, se curou espontaneamente. Tanto que, para cada caso confirmado, nós temos pelo menos mais 6, 7, 10, 20 casos de pessoas que nem souberam que tiveram infecção. Porque, muitas vezes, ela não tem sintoma nenhum ou tem sintomas muito leves. Então, as pessoas se curam espontaneamente. Esse é o normal dela. Ah, não é perigosa a doença? Com certeza é. Em alguns grupos que nós conhecemos, como os idosos, principalmente. Em algumas pessoas jovens, com alguns fatores de risco associados, ela pode, sim, levar a um quadro bastante grave. O que se faz com os pacientes que vão para uma UTI? É, principalmente, um tratamento de suporte. Esse paciente é colocado, se ele está muito mal, ele é colocado em equipamentos de respiração artificial, né? Respira com a ajuda de aparelhos. Para manter o paciente vivo, enquanto ele combate a doença. Então, é muito mais isso. É um tratamento de suporte. É dar condições do paciente combater o vírus através do sistema imunológico. Então, se o senhor perguntar, o que eu posso fazer para evitar a doença ou, na ocorrência da doença, não ficar muito mal? É manter a sua saúde em dia. Esse é o principal. Hábitos saudáveis, controle do peso, da pressão sanguínea, do diabetes, mantendo tudo isso sob controle, é a única receita realmente comprovada para evitar complicações pelo novo coronavírus. Tá certo. Jardel, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Jornal Primeira Mão, a sua disponibilidade. É um prazer estar sempre que precisarem. Estou à disposição. Boa noite a todos. Se cuidem. Se precisarem de algo, estou por aí. Tchau, tchau. Jardel, o Cristiano Bordion conversou conosco. Ele é professor do curso de Medicina em Pato Branco. Nosso, muito obrigado pela participação. 7h40, agora o recado é da Inovata. Quando a gente se torna mãe, a nossa atenção se concentra em fazer escolhas que promovem a segurança, o bem-estar e o conforto dos nossos filhos. E com as três pequenas aqui em casa, não seria diferente.